E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vou estar trazendo pra vocês uma notícia sobre a próxima versão do Minecraft Pocket Edition na versão 0.14.0 Que foi uma coisa que foi postada no Twitter do Jason Major, que é um dos caras que trabalha na Mojang nessa parte do Minecraft Pocket Edition E é uma notícia muito boa pra quem joga o Minecraft Pocket né pessoal Bom, basicamente isso aqui tá escrito, vou traduzir pra vocês o que ele escreveu e a foto vocês estão vendo aí no vídeo, ó, tá escrito assim Finalmente terminei de preparar o curral com esses garotinhos, agora eu posso anunciar que isso é uma nova exclusividade do Minecraft Pocket Edition Bom, então o que que tá falando aqui? Basicamente ele fez um curralzinho né, que a gente tá vendo aí na foto né Ou esse, esse, né, essas cerquinhas aí é basicamente um curral E esses garotinhos né, que eu falei, são os zumbizinhos galera, os zumbis pequenininhos aí Então basicamente ele tá falando que vai ser uma novidade né, pro Minecraft Pocket Edition E vai ser exclusiva mano, vai ter basicamente só pro Minecraft Pocket O que é muito bom velho, pra comunidade toda do MCPE né, ter coisas exclusivas pra ele, que não tem no PC, que não tem em outras plataformas Então mano, basicamente o que ele tá falando então, que vai ter esses zumbizinhos aí em cima de vários bichos no Minecraft Pocket né Se a gente consegue ver aí, zumbizinhos em cima de ovelha, em cima de ocelote, em cima de lobo, de galinha Cara, muito bacana mesmo Mano, vai ser muito legal velho, se tiver isso, é uma novidade muito bacana mesmo E é ótimo pra comunidade de MCPE né, que vai ser uma coisa só dela Enfim galera, esses aí então seriam novos mobs né, a gente pode dizer assim Eu sinceramente gostei bastante, tô bastante ansioso Não podemos informar, com certeza que vai ser na 0.14.0 tá, pode ser mais pra frente que adicione Mas não sei né, fica aberto Bom, pelo que tá aparecendo aqui, é uma coisa que vai ter sim, vai ser garantido né Não é possível que eles fazem esse tanto de coisa e depois decidem não colocar né Não sei, a gente não sabe quando vai ser colocada Mas, enfim galera, eu tô bem ansioso, vamos ver no que que vai dar Me digam aí nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa possibilidade aí né Dessa novidade do Minecraft Pocket Que eu quero saber E é isso então galera, um abraço, fico por aqui Deixa seu like no vídeo se você não deixou Falou, abraço, fui